Aqui no Piauí, a expectativa é pela chegada dos novos equipamentos respiradores, que desembarcaram hoje aqui, estão prestes a desembarcar. O governo do estado fez um voo fretado para trazer esses equipamentos de São Paulo depois que uma decisão da justiça autorizou o estado a utilizar os equipamentos que estavam retidos. Direto do CidadeVerde.com, aqui está ela. Yala Sena. Yala, boa tarde para você. Os equipamentos estão prestes a chegar ou já chegaram? Yala. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Joelson, a notícia é animadora. Estamos acompanhando a qualquer momento cheio que está previsto para chegar agora por volta das duas e meia da tarde. Em busca e apreensão determinada pelo Justiça Federal, o governo do Piauí conseguiu localizar lá em São Paulo 20 respiradores mecânicos que foram confiscados pelo Ministério da Saúde. Os equipamentos foram encontrados na sede da empresa lá em Osasco e estão sendo trazidos em voo fretado pelo governo do estado. A qualquer momento chegará esse material. O procurador-geral do estado, o Plínio Clerto, nós falamos com ele, ele informou que a previsão é que hoje também seja expedida outra ordem de busca e apreensão para a empresa Magna Médica, que tem 21 respiradores. Porque a decisão do juiz Márcio Braga Magalhães, da segunda vara federal, contempla 41 respiradores, mas somente 20 foram localizados. Por isso que é preciso ter essa outra busca e apreensão nessa outra empresa e a esperança de que possa localizar aí esses respiradores. Vamos ouvir aí uma fala do governador Wellington Dias que falou aí sobre essa chegada dos respiradores, que ele mobilizou, fez um apelo até o Supremo Tribunal Federal e conseguiu aí essa decisão judicial. Vamos ouvir aí o governador. Eu parabenizo o trabalho da nossa procuradoria do estado do Piauí, através do doutor Plínio, por uma importante vitória. Nós conseguimos, junto aqui, também agradeço a Justiça Federal do Piauí, o doutor Márcio Braga, mas em razão de um recurso das empresas e da própria União, nós tivemos que ir ao Supremo, onde o ministro Toff. O governo também adquiriu, comunicou hoje que adquiriu, conseguiu comprar em torno de 100 respiradores mecânicos aí da Turquia. Esses respiradores foram comprados aí com a parceria do consórcio Nordeste. Esses respiradores lá, apreendidos em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde já comunicou agora há pouco que 11 desses respiradores vão para leitos do hospital Natan Portela, 5 deles vão para o hospital de Campanha Verdão e 4 respiradores vão para reforçar aí os leitos no hospital Getúlio Vargas. Mais informações, você confere em cidadeveis.com.